Daqui saudamos e felicitamos os mais de 7.700 peticionantes que solicitam à Assembleia da República a produção de uma medida legislativa que reveja e altere a norma que regulamenta o sistema remunerado dos militares. Sim, senhores deputados, é pelo respeito e consideração que temos por estes militares que o nosso debate deve-se centrar naquilo a que eles nos solicitam. Em nosso entender, revela-se de inteira justiça esta solicitação. Considerando que há mais de uma década que o sistema remuneratório dos militares não é alterado. Neste sentido, impõe-se que tal como propõem os signatários, este sistema seja dignamente revisto e valorizado. Aliás, estamos a discutir esta justa reivindicação dos militares no momento em que a luta e reivindicação de largos setores da população e dos trabalhadores, do setor público e do privado, nomeadamente médicos, enfermeiros, professores, auxiliares de educação, trabalhadores judiciais, jornalistas e outros profissionais da comunicação social, entre tantos outros trabalhadores, lutam por melhores condições de vida e de trabalho. É neste quadro que o PCP apresenta também o seu projeto de resolução. Uma iniciativa sustentada na consideração de que o sistema retributivo dos militares das Forças Armadas, bem como os subsídios atribuídos aos militares, que sem a atualização há muito tempo e que, inclusive, há situações em que o suplemento da condição militar de alguns militares é superior ao vencimento de outros. Mas também na consideração de que o agravamento do custo de vida, nomeadamente o aumento dos preços dos bens essenciais e da habitação, também se reflete negativamente nas condições de qualidade de vida da maioria dos militares. A propósito, importa lembrar que, não sendo a única razão, a estagnação salarial tem contribuído significativamente para as dificuldades com que as Forças Armadas se confrontam nos últimos anos em relação ao recrutamento e à retenção de militares no quadro permanente. Por isso, o Grupo Parlamentar do PCP propõe que o Governo, por um lado, proceda à atualização do sistema atributivo dos militares, das Forças Armadas e dos respectivos subsídios, de forma a criar condições de equilíbrio salarial justas entre os militares das diversas patentes. Por outro, que assuma, de forma adequada, o necessário diálogo com as associações profissionais de militares, garantindo-lhes o direito à representação e à negociação coletiva, designadamente no que se refere aos vencimentos. Disse.